Música Eleições 2012, enquanto os partidos ainda se articulam para lançar seus candidatos, muitos prefeitos e vereadores já assumiram uma possível candidatura à reeleição. Até mesmo prefeitos que ainda não tiveram as contas totalmente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, já estão mobilizados na corrida eleitoral. O mês de junho será decisivo para os partidos políticos, que devem lançar seus candidatos durante as convenções. Mas, enquanto a campanha não começa oficialmente, o cenário político já começa a ser especulado. 29 prefeitos do interior do Estado, sem pendências com a justiça eleitoral, já demonstraram interesse em disputar a reeleição. Outros ainda não estão totalmente aptos. Os prefeitos de Altazes, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Carauari, Codajás, Japurá e Novo Airão ainda não prestaram contas com o TCE. Os gestores que não prestaram contas não estão impedidos de participar das eleições, porque ainda cabe recurso, segundo explica o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas. Em junho, o TCE vai repassar ao TRE uma lista com os nomes dos prefeitos pendentes. O tribunal encaminhará à justiça eleitoral a relação de todos os gestores, não só de prefeitos, quaisquer gestores públicos que tenham tido as suas contas rejeitadas pelo tribunal nos últimos oito anos. O presidente disse ainda que um parlamentar que não presta contas de sua administração fica com a candidatura comprometida com a população. Nas eleições de 2010, 27 candidatos tiveram suas contas também reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo que esse gestor consiga ainda se candidatar mediante o protocolo de um recurso com efeito suspensivo, o eleitor deve levar em consideração esse aspecto. Deve pelo menos verificar que ele tem problemas na sua prestação de contas e deve pesar esse aspecto na hora de escolher ou não o seu candidato. Os prefeitos que não possuem impedimentos e já declararam que vão disputar a reeleição são dos municípios de Alvarães, Amaturá, Apuí, Barreirinha, Atalaia do Norte, Beruri, Boca do Acre, Careiro Castanho, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tapauá e Tonantins. O presidente da Associação Amazonense dos Municípios disse que 56% dos gestores estão aptos para a reeleição. Alguns não divulgaram ainda oficialmente por uma questão de estratégia. Dos 29 gestores que devem entrar na disputa, 13 são do PSD, partido do governador Omar Aziz e 9 do PMDB, do senador Eduardo Braga. Temos o PMDB, um partido grande, o PSD, que é o partido do governador, um partido também grande e os demais partidos todos correndo aí num debate importante para a democracia, fundamental para o engrandecimento da sociedade amazonense. Em Manaus, dos 38 vereadores, apenas seis parlamentares da Câmara não devem concorrer à reeleição. Pelo menos daqui, sai um forte candidato à Prefeitura da capital. Para o professor de Políticas Públicas e Sociólogo, Luiz Antônio, o cenário político está mudando. Ele defende a ficha limpa e não apoia parlamentares que deixam de prestar contas em suas administrações. O ficha limpa é constitucional, ele impõe ao país, com essa decisão, o enquadramento de centenas de parlamentares, candidatos a prefeito, verifeitos, etc., que estão com suas fichas sujas, ou porque não prestaram contas aos tribunais, ou porque compraram voto, etc. Não adianta nada você ter uma ficha limpa de um lado, e de outro lado você ter eleitores ainda dispostos a ter um comportamento, eu vou colocar entre aspas, sujo, que é vender o voto na hora das eleições.